Os diabéticos formam um dos principais grupos de risco do coronavírus. Com o sistema de imunidade mais frágil, eles precisam redobrar os cuidados com a saúde. O problema é que durante essa pandemia, muitos diabéticos com medo do contágio deixaram de ir a consultas médicas e realizar o acompanhamento da própria doença, Tiziane. Pois é, uma pesquisa inédita da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra que um em cada três pacientes não apareceu ao consultório desde março. E muitos sequer conseguem sair de casa para ter acesso aos medicamentos que controlam a taxa de açúcar no sangue. Um grave risco que impacta a vida de milhões de pessoas com esse perfil. É o que você vai ver agora na reportagem da Ana Paula Neves. As caixas de remédio quase vazias são a imagem do drama vivido por Daniel durante a pandemia do coronavírus. Imaginando que pudesse faltar, eu já tomei metade da dose que eu tinha que tomar. Então eu comecei a dividir os medicamentos. Sem a dose certa dos medicamentos e com medo de sair de casa para se exercitar por conta da Covid-19, a conta para a saúde dele já chegou. A pandemia óbvia trouxe, digamos, um prejuízo financeiro para muita gente, para não dizer todo mundo, eu tive que tirar o meu convênio médico, trocar por um outro muito mais em conta e com isso eu não consegui ter uma receita ainda da medicação. Então eu estou sem medicação e com isso está muito difícil controlar a minha glicemia. A glicemia é a taxa de açúcar no sangue. Atividade física e alimentação mais saudável ajudam a manter os níveis glicêmicos sob controle. Em indivíduos com diabetes, esses bons hábitos são fundamentais. Mas em pleno isolamento social, o sedentarismo e o ganho de peso têm sido mais frequentes. Você fica mais tempo em casa, você se entedia muito rápido. Uma válvula de escape acaba sendo alimentação, então eu não consigo manter ela tão regrada. Agora depois de quatro meses o doce volta um pouco, o refrigerante volta também. Então com isso eu tenho tido mais dificuldade em controlar a glicemia. Sei que poderia ter um pouco mais de força de vontade, sim. O diabetes é uma doença em que o corpo deixa de ser capaz de transformar o açúcar dos alimentos em energia para as células. Há duas classificações. No tipo 1, a origem é autoimune. Os anticorpos agridem as células produtoras de insulina presentes no pâncreas. No tipo 2, o pâncreas produz quantidade insuficiente de insulina e o corpo não consegue metabolizar a quantidade produzida. Daniel tem diabetes tipo 2 e estava seguindo as recomendações médicas à risca. Pesquisa aponta que quase 60% dos brasileiros com diabetes apresentaram alteração na glicemia durante a quarentena. O preocupante foram os cancelamentos e adiamentos de consultas e exames. Então mais de 38% já no início da pandemia já teve cancelamento e adiamento de consultas e exames. E a gente sabe que nessa população isso não pode acontecer. Porque essa população tem que estar em tratamento constante. Porque o diabetes é uma condição crônica. A redução da prática de atividades físicas, que foi em quase 60% dessas pessoas. Nossa, bastante. Outra coisa, o aumento do tempo usando internet e assistindo TV, que foi em torno de 50% cada um deles. Então as pessoas também passaram a ter comportamentos mais sedentários. E a gente sabe que atividade física é um componente fundamental para os cuidados do diabetes também. Então para que a glicemia esteja dentro do alvo. Daniel parou de se exercitar. É um verdadeiro lockdown para a gente. Então eu tenho essa dificuldade dos remédios. Então é muito difícil, muito complicado esse período. E aí, óbvio, tem toda a dificuldade de manter a glicemia. A gente sabe que caminhada, por exemplo, é muito importante para o diabético. E isso eu tenho evitado, porque o pessoal não tem se precavido tanto. O estudo, com vários apontamentos, será apresentado a autoridades de saúde para que os brasileiros com diabetes tenham uma atenção especial e para já. O estudo deixou muito claro que existem dois componentes importantes. As pessoas com diabetes, que elas não podem se descuidar agora. Então a gente sabe que se elas se descuidarem, elas entram num grupo de maior risco ainda, caso infectadas pelo coronavírus. E outro componente que é das políticas públicas. Então políticas públicas, estratégias têm que ser adotadas de imediato, rapidamente, para dar assistência para essas pessoas, para que elas tenham acesso aos medicamentos e ao tratamento durante esse período que a gente não sabe até onde, até quando vai durar.